Tá precisando estudar a fisiologia do sistema respiratório, mas ainda não sabe por onde começar? Então fica nesse vídeo se você quiser mais dicas para estudar a fisiologia do sistema respiratório. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Miriam Kurauchi, professora, mestre, doutora e criadora do canal MK Fisiologia, um canal que tem como principal objetivo descomplicar a fisiologia humana. Então, se você está precisando entender de verdade a fisiologia, já se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos que a gente postar por aqui. Agora, sem mais delongas, bora para as dicas? Se você já assistiu os outros vídeos de dicas para estudar a fisiologia de outros sistemas do organismo, você já sabe que a primeira dica é conheça a anatomia e a histologia do sistema respiratório. Se você ainda não estudou a anatomia e a histologia do sistema respiratório, estude. Se você já estudou, revise. Você precisa conhecer as estruturas macroscópicas e microscópicas do nariz, da faringe, da laringe, da traqueia, dos brônquios e dos pulmões, os quais são formados pelas ramificações dos brônquios e bronquíolos até chegar nos alvéolos pulmonares. Na histologia, vale a pena dar mais atenção ao epitélio da traqueia, dos brônquios, dos bronquíolos e dos alvéolos pulmonares. Conheça as células que formam o epitélio dessas estruturas, principalmente dos alvéolos pulmonares, pois isso será importante para entender a fisiologia pulmonar. Depois de estudar ou revisar a anatomia e a histologia do sistema respiratório, você estará pronto para começar a estudar a fisiologia desse sistema. E aí, a segunda dica é, estude a mecânica da ventilação, isto é, estude como o ar entra e sai dos pulmões. A princípio, estudar como o ar entra e sai dos pulmões pode parecer simples, mas não se esqueça que, para entender a mecânica da ventilação, você vai precisar estudar os músculos da respiração e como esses músculos podem modificar a pressão alveolar, a pressão intrapleural e a pressão transpulmonar, para então explicar a entrada de ar nos pulmões, a inspiração e a saída de ar dos pulmões, a expiração. Além disso, para entender a entrada e a saída de ar, isto é, para entender a ventilação, lembre-se que as propriedades físicas dos pulmões e da caixa torácica, como a complacência dos pulmões e da caixa torácica, e as propriedades físicas das vias aéreas, como a resistência das vias aéreas ao fluxo de ar, também deverão ser estudadas para você entender exatamente como o ar entra e sai dos pulmões. Enfim, depois de estudar toda a mecânica da ventilação, você pode ir para a terceira dica, estude a relação entre ventilação e perfusão, isto é, a relação entre o fluxo de ar nos alvéolos e o fluxo de sangue nos capilares sanguíneos que irrigam esses alvéolos. Lembre-se que o principal objetivo do sistema respiratório é fornecer oxigênio para todas as células do organismo e remover o dióxido de carbono ou gás carbônico do organismo. Mas, para isso, o sistema respiratório trabalha junto com o sistema cardiovascular, pois o oxigênio vindo do ar atmosférico que chega nos alvéolos deve seguir para o sangue dos capilares sanguíneos que irrigam os alvéolos pulmonares, ou seja, os capilares pulmonares. Por isso, não adianta nada ter ventilação em um alvéolo e não ter perfusão ou vice-versa. Então, entenda essa relação entre ventilação e perfusão e estude como ela pode ser regulada para que as trocas gasosas entre o ar atmosférico e o sangue sejam eficientes. Entendido essa relação, você pode ir para a quarta dica. Estude as trocas gasosas e o transporte dos gases. Aqui você vai estudar como ocorrem as trocas dos gases oxigênio e gás carbônico, primeiro entre o ar atmosférico e o sangue que acontece nos pulmões, e depois entre o sangue e as células que acontecem em todos os tecidos do organismo. Lembre-se que essas trocas gasosas acontecem por difusão, por isso você precisa entender o que é difusão e os fatores que podem influenciar a difusão do oxigênio e do gás carbônico. Além disso, lembre-se que a difusão é um meio de transporte usado apenas para pequenas distâncias. Para grandes distâncias, isto é para levar o oxigênio dos pulmões para os demais tecidos, e para levar o gás carbônico desses tecidos para os pulmões, esses gases precisam ser transportados através de outros mecanismos, e você precisa entender quais são esses mecanismos de transporte dos gases que acontecem através da circulação sanguínea. É nesse momento que você vai estudar sobre a hemoglobina, uma proteína encontrada nas hemácias, que é essencial para tornar o transporte desses gases muito mais eficiente. E é aqui que você vai precisar estudar a famosa curva de saturação da hemoglobina ao oxigênio, e entender tudo o que pode influenciar essa curva de saturação. Ah, e quando você estiver estudando o transporte do gás carbônico, é importante entender como os mecanismos de transporte e remoção desse gás podem contribuir para a regulação do equilíbrio ácido-base do organismo. Fica aqui uma dica extra. Por fim, depois de estudar e entender tudo isso, você pode ir para a quinta e última dica. Entenda o controle da respiração, ou melhor, da ventilação. Ao chegar nesse último tópico da fisiologia do sistema respiratório, você já vai ter entendido que esse sistema é responsável por regular, principalmente, a concentração de oxigênio e gás carbônico no sangue e também o pH do sangue. Portanto, adivinha quais são os principais parâmetros que o centro da respiração vai usar para saber se precisa aumentar ou diminuir a ventilação, a concentração desses gases e o pH do sangue. Por isso, estude e entenda como esses parâmetros podem influenciar o centro da respiração e como esse centro da respiração pode controlar de maneira involuntária, ou seja, inconsciente, os músculos da respiração, os quais podem alterar a ventilação de acordo com as necessidades do organismo. Além disso, entenda também que existem outros mecanismos de controle da ventilação, mecanismos que podem também ser de controle involuntário e mecanismos que podem ser de controle voluntário, ou seja, consciente. Finalizado o estudo do controle da ventilação, você terá estudado o básico da fisiologia do sistema respiratório, que é cobrado na maioria das disciplinas de fisiologia humana. Bom, então, fazendo um resumo de todas as dicas que a gente passou aqui nesse vídeo, lembre-se que conheça a anatomia e a histologia para depois ir para a fisiologia do sistema respiratório. Chegando na fisiologia, estude como o ar entra e sai dos pulmões, ou melhor, estude a mecânica da ventilação e todas as propriedades físicas dos pulmões, da caixa torácica e das vias aéreas que podem influenciar a ventilação. Entenda a relação entre ventilação e perfusão e como essa relação pode ser regulada para que as trocas gasosas entre o ar atmosférico e o sangue sejam eficientes. Estude as trocas gasosas que acontecem por difusão e o transporte dos gases pela circulação sanguínea e conheça todos os fatores que influenciam a difusão dos gases e o transporte desses gases pela circulação sanguínea. E, por fim, entenda como ocorre o controle da ventilação e conheça todos os parâmetros que podem influenciar o funcionamento do centro da respiração que controla os músculos da respiração, os quais podem alterar a ventilação. Seguindo essa sequência, você vai conseguir estudar o básico da fisiologia do sistema respiratório que você precisa saber. No nosso canal já tem vários vídeos sobre a fisiologia do sistema respiratório e está tudo organizado numa playlist que eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Ainda está faltando alguns vídeos, mas com o tempo a gente vai completando essa playlist aos poucos. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se gostou, comenta aí embaixo e compartilha com aquele seu amigo que também está precisando dessas dicas. E se você gostou muito, mas muito mesmo, e quiser contribuir ainda mais com o canal, considere se tornar membro do canal. Isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo cada vez mais vídeos por aqui e você ainda pode ter benefícios exclusivos. Clique no botão seja membro e confira os benefícios. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço! Nenhum horário é bom pra gravar, né? Porque essa pessoa faz barulho o dia inteiro. Foca, 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 vai. Fica, foca, 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 foca Obrigado.